Sete segredos para estudar a Bíblia que você precisa praticar o quanto antes. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Muitas ou poucas? Existe uma grande diferença entre ler e estudar a Bíblia. Você sabia disso? São inúmeros os benefícios que o estudo da Palavra de Deus traz para a vida. Mas hoje em dia encontramos muitos problemas que nos impedem de estudar a Bíblia com compromisso e dedicação, não é mesmo? Dentre os problemas mais comuns estão este que você vai ler agora. Muito sono na hora de ler a Bíblia, preguiça de ler a Bíblia, falta de vontade de ler a Palavra, a Bíblia tem palavras difíceis de entender. Acho chato ler a Bíblia porque não entendo nada quando leio. Sabe que existem algumas razões para estes problemas acontecerem e eu vou te mostrar quais são elas. Assista este vídeo até o final. Mas precisa saber se você está realmente interessado em aprender mais a fim de estudar a Palavra de Deus e beneficiar-se dela e até ensiná-la também. Pois como está escrito, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Se você sofre de alguns destes problemas que eu falei há pouco, ou semelhantes a estes, chegou a hora de combatê-los e começar a beneficiar-se das ricas bênçãos de Deus contidas em sua Palavra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você sabia disso? Pois a própria Palavra do Senhor diz, Isto demonstra que Deus vai revelar-se a quem se compromete em buscá-lo e conhecê-lo. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus e precisamos estudá-la frequentemente a fim de conhecer mais e mais ao Senhor Jesus. O próprio Jesus diz, A própria Bíblia deixa bem claro que o povo de Deus sofre e é destruído por causa da falta de conhecimento da Palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Para que Deus não se afaste de nós, precisamos nos dedicar em conhecê-lo através da Bíblia Sagrada. Observe este versículo. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Por isso o profeta Osés convida-nos a conhecer mais de Deus, a fim de que Ele revele-se a nós e nos abençoe. Observe. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o Sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você sabe por que muitas pessoas não veem Deus em nossa vida hoje em dia? As pessoas acham que o Todo-Poderoso nos abandonou. Mas na verdade elas pensam assim porque não se interessam por buscá-lo e conhecê-lo através de sua palavra. A fim de comprometer-se com o estudo e prática da mesma, amando o Senhor de coração. Pois Jesus manifesta-se àqueles que guardam sua palavra, ou seja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, como eu já disse há pouco. Veja neste versículo. Você está disposto a vencer as dificuldades que te impedem de estudar a Bíblia com frequência? Eu listei sete segredos que você precisa praticar para vencer todos os problemas que falei neste vídeo e quaisquer outros problemas que esteja enfrentando. E eu quero compartilhá-los apenas com os cristãos realmente comprometidos com o estudo e ensino da palavra de Deus. Principalmente se você for um obreiro, como um professor da escola bíblica, um líder de célula ou grupo de estudos, um líder de jovens ou adolescentes, um presbítero, diácono, pastor, evangelista, ou qualquer outra função que trabalhe no ministério de ensino da palavra de Deus, assim como eu que sou professor da escola bíblica dominical. Você precisa praticar estes hábitos para aperfeiçoar seu estudo da Bíblia sagrada. Veja o que Paulo escreveu para seus irmãos em Cristo e examine se você também pode dizer estas palavras a respeito de si mesmo para os irmãos de sua igreja, para sua família, conhecidos, para crentes e não-crentes. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E em outro texto ele diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo tinha um firme compromisso com Deus, conhecendo, praticando sua palavra e realizando a obra do Senhor. Ele se colocava como exemplo para todos os irmãos e tinha plena convicção que eles poderiam imitar sua conduta de vida, pois ele mesmo dedicava-se a viver como Jesus viveu. Mas infelizmente nem todos os cristãos podem dizer o mesmo, não é verdade? Mas não é por isso que ficaremos tristes com nossa conduta. Antes, vamos tomar uma atitude de conhecer e praticar o que é correto diante de Deus. A Bíblia sagrada exige que nos apresentemos a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você se coloca nessa posição? Ou tem esse desejo? Clique no link que deixei na descrição deste vídeo e cadastre-se para aprender como adquirir o hábito de estudar a Bíblia com muita facilidade, vencendo todas as dificuldades do dia a dia. Se você realmente se comprometer com Deus e com sua palavra, o Espírito Santo certamente fará morada em você. Observe agora como você vai se sentir estudando a Bíblia depois de seguir todos os passos que vou te ensinar. É muita alegria. É muito gostoso. Eu vou compartilhar exclusivamente com você os sete segredos que eu uso e que me fortalecem dia após dia para estudar a palavra do Senhor sem que absolutamente nada me impeça. Nunca mais sinta-se afastado de Deus por não ter intimidade com Ele em sua palavra. Nem sinta-se mais envergonhado por não conseguir entender o que a Bíblia Sagrada diz. Nem tampouco frustrado por não saber responder alguém sobre Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa triste antes. Preste muita atenção. Essas dicas não vão ficar no ar por muito tempo, pois eu estou selecionando só as pessoas certas que vão realmente se comprometer com o estudo da palavra. Em breve eu não vou dar conta de entregar essas dicas a todas as pessoas que estão entrando para a nossa lista de contatos, por isso coloquei um tempo limite para as dicas ficarem no ar e não sei quando elas ficarão disponíveis novamente. Além disso, eu tenho um número limite de pessoas em minha lista de contatos e quando este número for atingido eu vou tirar as dicas do ar. Portanto, se você quer estudar a Bíblia Sagrada continuamente para crescer na intimidade com Deus e em conhecimento, te convido a se juntar a mim e a muitos outros servos de Deus comprometidos com o estudo e ensino da palavra. Clique no link aqui na descrição, cadastre-se, estude e ponha em práticas dicas, versículos e estudos bíblicos que te enviarei. Após ter se cadastrado, compartilhe este vídeo com aquele irmão em Cristo que você sabe que fará bom proveito deste conteúdo. Estarei te esperando. Um grande abraço e Deus te abençoe. Música 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 Música